Ah, tem que clicar ali na setinha? Não pulo, não pulo o diálogo. É só isso? Provavelmente sim. Qual que é do gato de festa aí? Mano, que jogo estranho, velho. É um corredor desfocado. Esfarelado. Tem como correr? Não tem como correr. Caraca. Ai, que medo. Lorena. Caralho, só porta. Mano. Ah, não deixa de falar, tem que falar com o olho. Fala, olho. Oi. Oi pra você também. Eu prefiro lavar sem ninguém. Ah, ele não quer que ninguém olhe tomando banho. Tá bom, vou lavar aí. Ih, caralho. Já foi o diálogo? Já foi. Ele quer tomar banho sem ninguém olhar. Justo. Aqui não tem nada? Não sei, porque tem como ir. Tem coisas aqui. Aqui aonde? Uma mancha de sangue na parede. Ih, rapaz, não tinha visto. Uns quadros. Ih. Ih, rapaz, tem uns dentão aqui. Tem um quadro. Não poderia ir desse jogo, velho. Mano, tem nada aqui? Néio NPC? It's okay. Bom, aqui tem um NPC. É um computador. Cara, o quê? Ele tá ligando pro... Emergência. Você quer falar com o... Ah, ele quer ligar pro 911, né, mano? Que brisa é essa, meu irmão? Caraca, a gente morrer foi pro céu, velho. É assim que é o céu? Cheio de olhos. Todo mundo gosta de mim. Mentira. Aí, ó. Todo mundo gosta de mim. Ih, capaz. Que isso? Mano. Eu posso ver você. Alguma coisa pode vir a gente. Ó, perigo, hein? Perigo. Caí é perigoso. Eu não sou ok. Ih. Ok? I'm ok? Ih, mano. Mano, que isso? Caralho. Carinha triste. Que isso? Que isso, mano? Nossa, cruz. Saída, eu vou pra saída. Eu acho que a saída é o melhor lugar, mano. Eu sinto que a saída é uma enganação. Óbvio que é uma enganação. Mas a gente atua aqui, né? A gente finge que tá... E a saída é... Que isso, velho? Caraca, mano. Esses olhos aqui. Que jogador. Tem os NPC, será? I don't know. Bon appétit. Qual que é? Não, não vou começar a porra aí, não. Isso aqui é o NPC? Não? Não, não é. Ih, rapaz. Vamos subir. Vamos subir. Aqui é o céu. Aqui é o céu. Aqui chegamos no céu, então. Ali, ó. Tem que falar com ele. Eu não sei, cara. É, eu não sei a ideia. Eu não sei o que eu quero encontrar aqui. Vem nesse caidinho de Jesus. O que? Ih, mano. As cogumelas. Ah, se tá ok, tá ok, né? Tem nada mesmo. Parcour, mano? 10 anos de Minecraft. Você jogou a coisa? Ai. Ih! Passando. 10 anos de Minecraft pra comer. Passando fome. Ih, caralho. Aí também. Mano, eu não consigo, velho. Não consigo ir aí. Como não? Eu tô no meio da escada, ó. Só que eu cheio não, ela pula. Ah, tá. Ah, burra. Mano, é aquela boca ali. Mano, ah, vou falar com a boca, né? O jogo mandou ela ignorar. E pra lá, tem o que quiser. Caraca, mano. Simplesmente um tubo, né, cara? É isso, velho. Isso aí é o... É Hello Kitty. Fredo, velho. É isso, né, mano? É o que tem... Ih, caraca, ela tá olhando de costa. Tá amarrado, velho. Pizarro. Voltando pro céu. Calmaria. Mano, olha isso, velho. Esse jogo mais aleatório que eu já vi. Caraca, uma piscina. Pode cair, né? É, eu não vou pisar nisso aí, mas nunca que eu vou pisar nisso aí. Ih, eu vou ser obrigado a pisar. Warning, ducks. Que perigo com um pato. Olha o pato aqui. Eu acho que não pode relar nele. É, eu acabei de relar nele. Obrigadinha. Primeiro não te mata, segundo mata. Olha pra trás. Tem nada. Só subir aqui pelo jeito. Ih, você saiu num lugar diferente que eu. Mano. É que você subiu outra escada. Será que a gente vai aqui ou será que eu vou sair no mesmo lugar? Caralho, eu tô aqui do seu lado. Bora, velho. Ah, vamos. Que porra é essa meu boneco? Ih, mano. Mano. Eu tô bugado. Isso. Aí. Ih, olha na estrelada aí. Vamos ver o que tem aqui. Um cactus. Uma Juliette. Meu boneco é quadrado. O boneco tá andando todo duro. O que é isso aqui no meio? É um... Cabide. Cabide. Ah, que tá muito desfocado, cara. Opa, saída. Mano. Que rolé aleatório. O que é isso? Puta merda. Como é? É só umas portas? Eu acho que não. Cara, que bizarrice. Já tem uns papéis aqui no chão. Nada nesse jogo faz sentido algum. Ó, uns matos. Ó, ó. Esse foi o lugar mais bonitinho que teve. Vai com as borboletinhas, Mano. Uma bonitinha. Chegando na luz do final do túnel ali. É que quando a gente morre é assim? Sei lá. Ih, rapaz. Ó a mana Hello Kitty ali, ó. Eu não gosto dessa Hello Kitty. Caraca, eu vou muito no ar. Oi, você quer ir para o primeiro? Primeiro o quê? Mano, é nada que esses bichos falam faz sentido. Não, vai. E qual que é do gato aqui? Apenas. O gato me mandou apenas ele. Eu tinha, na verdade eu tinha medo. Ai, caí. A gente tem que achar o sapo? Achei o sapo. Cadê o sapo? Ai, você não vai me achar. Achei o sapo é 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 o sap